E aí, meus meninos queridos! Como é que tá o ritmo de estudos aí? Eu espero que esteja tudo bem, viu? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Eu sou a professora Renata de Biologia, que é a matéria que você mais ama nessa vida! E eu vim aqui fazer um resumão de Citologia pra vocês! Estudem aí, hein? Anota no seu caderninho cada detalhe do que eu vou falar, porque é muito importante você saber disso, tanto para vestibulares quanto para a sua vida! Então, vamos lá! Nós temos uma célula com três unidades básicas, membrana, citoplasma e núcleo. Membrana tem uma aulinha só dela pra você, viu? Tem os tipos de transporte também que você tem que dar uma olhadinha. Citoplasma, existem as organelas. E qual a função dessas organelas, afinal, Renata? Eu vou falar uma por uma, resumidamente, pra você anotar e saber a função dela no seu corpíteo, por exemplo. Nós temos aí, primeiramente, a estrutura que envolve o núcleo, chamada retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele é dividido em liso e rugoso. Liso quando ele não tem nenhum ribossoma aderido a ele. A função do retículo endoplasmático liso, olha o nome, liso, é sintetizar lipídios e também realizar desintoxicação de substâncias. Sabe um órgão do seu corpo que tem muito retículo endoplasmático liso? É o fígado. Por quê? Além dele desintoxicar o seu organismo, tudo de tóxico, radicais livres, tudo de luxo que tem que ser descartado do seu corpo, passa pelo fígado primeiro, porque ele tem muito retículo endoplasmático liso. Ele também vai produzir lipídios, colesterol, por exemplo. Então, o colesterol é muito importante pra manter a estrutura das nossas membranas. Por isso, tem muito retículo endoplasmático liso no seu fígadozinho. E tem o retículo endoplasmático rugoso. Rugoso ou granuloso quer dizer que tem coisinhas, né? Naquela superfície que era lisa. Essas coisinhas são chamadas de ribossomos. Anota aí. Ribossomos são organelas que sintetizam proteínas. Quando elas estão aderidas ao retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, elas ocupam a função dele, sintetizando proteínas. Por que o retículo endoplasmático rugoso gosta de ficar ao redor do núcleo? Porque o núcleo tem um material genético que vai ser lido, replicado, transcrita e traduzido. No final, o produto final ali daquele material genético vai sintetizar proteínas. Então, os ribossomos já ficam ali, ó, dentro do núcleo e no retículo endoplasmático rugoso pra produzir essas proteínas, visto que a demanda ali dentro é muito alta. É, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Agora, vamos falar de uma organela que faz também a desintoxicação junto com o retículo endoplasmático liso, que é o peroxissomo. Anota aí. Peroxissomo faz uma reação chamada peroxidação. Que é transformar o peróxido de hidrogênio, H2N2, em água e oxigênio. Se você pegar, por exemplo, um pedaço de fígado cru, você vai ver claramente muitos peroxissomos trabalhando. Lembra que o fígado é um órgão de desintoxicação? Ele tem muito retículo endoplasmático liso e também muito peroxissomo. Então, forma-se peroxissomo, que é água oxigenada, menino, dentro do seu fígado, você acredita? E isso precisa ser quebrado rapidamente pra você não morrer intoxicado. Então, esse peroxissomo H2N2 é quebrado em água e oxigênio. Joga água oxigenada no fígado cru que você tem aí na sua casa. Ele vai se liquefazer, vai formar um caldo e vai formar uma espuma também cheia de oxigênio, porque a reação ali da peroxidação está acontecendo a todo vapor. Agora, eu vou falar do complexo de Golgi, mas antes eu vou te contar uma piada. Por que a célula foi ao psicólogo? Responde aí. Porque ela estava precisando muito. Ela estava com complexo. Complexo de Golgi! Ria aí, a minha mãe sempre ri das minhas piadas. Galera, o complexo de Golgi, ele tem a função de pegar tudo que tem ali na célula, coletar, carregar, transportar e transportar pra locais dentro ou fora dessa célula. Por exemplo, lembra que eu te falei que tem muitas proteínas sendo produzidas ali no núcleo? Quem vai pegar essas proteínas e transportar dentro ou fora da célula? É o complexo de Golgi! Então, anota as três funções do complexo de Golgi. Empacotar, abraçar a proteína, transportar e secretar, caso essa substância precisa sair da célula. Por exemplo, o hormônio insulina é produzido no seu pâncreas. Insulina é uma proteína. Essa insulina é produzida lá no retículo endoplasmático rugoso e dentro do núcleo. E ela precisa ser carregada, transportada e secretada pra fora da célula até o sangue. Quem faz isso? É o complexo de Golgi! Ele é formado por pratinhos de empilhamento que vão fazer essa função. Pegar, transportar, empacotar e, ó, eliminar, secretar. As substâncias proteicas vindas do pâncreas, elas são chamadas grãos de zimogênio. Então, é bom você anotar isso aí, que é muito importante pra quem vai fazer Harvard, Cambridge, Oxford ou alguma federal aqui do Brasil. Falou? É! O complexo de Golgi também, galera, vai produzir carboidratos. Anota isso daí. Carboidratos glicídios que vão ficar dentro da célula, mas principalmente que vão ficar externamente à membrana. Porque os carboidratos têm a função de identidade. Lembra do glicocálix na célula animal? Lembra da glicoproteína lá na hemácia que determina o tipo sanguíneo? Então, essa é a identidade que é tida graças aos glicídios, aos açúcares que são produzidos ali no complexo de Golgi. Hehe! Outra coisa que esse complexo bonitinho faz é produzir o acrossomo, que é um revestimento que fica na cabeça do espermatozoide, de forma que ele vai romper a membrana do óvulo, do ovócito secundário humano, no caso, pra acontecer a concepção. Pra aquele bebê lindo aparecer após a concepção. É... Agora nós vamos falar dos lisossomos. Lisossomo. O lisossomo tem a função de digerir substâncias na célula. É o estômagozinho da célula. Então, lembre-se, o lisossomo, ele tem uma membrana e tem um revestimento interno, porque dentro dele existem ácidos. E esses ácidos, eles não podem corroer a própria organela. Então, essa organela, ela tem um revestimento interno e tem ácidos pra quebrar as partículas que vão entrar dentro dela pra serem digeridas. Olha que maravilha! Você tem um estômagozinho dentro das suas células. Próximo organela, a mitocôndria. A mitocôndria é um motorzinho de energia dentro da sua célula. Ela vai gerar toda a energia que a célula precisa produzir pra qualquer reação. Lembra que metabolismo gera gasto de energia. E essa energia, que você aprendeu que é chamada ATP, ela precisa ser gerada em alguma estrutura celular. Essa estrutura é a mitocôndria. Vamos falar um pouquinho dela, hein? Mitocôndria é uma organela praticamente autônoma. Ai, eu sou independente mesmo, eu sou autossuficiente. A teoria endossimbiótica até afirma que mitocôndria já viveu fora da célula por muito tempo como um organismo unicelular. E depois, né, dentro da sua zona de conforto ali, ficou mais fácil ficar dentro da célula e fazer as suas mesmas funções. A mitocôndria, ela tem uma dupla membrana e ela tem uma matriz mitocondrial ali dentro. Olha que legal! Ela é tão autossuficiente que nessa matriz mitocondrial existe um material genético. DNA, RNA e ela também tem os seus próprios ribossomos para produzir as proteínas da tradução ali daquele DNA e RNA. Então, é uma organela muito importante e ela participa da respiração celular. O que é respirar, menina? Não é só jogar oxigênio para dentro do corpo, é gerar energia. Então, eu te dou uma dica, hein? Nunca respire sem produzir energia e nunca produza energia sem respirar. É, isso nunca vai acontecer. Porque a mitocôndria, ela precisa de duas moléculas para gerar o ATP, a energia na respiração celular. Essas moléculas são glicose e oxigênio. A glicose e o oxigênio são utilizadas como combustível para gerar vários ATPs ali dentro. E a célula tem essas fontes de ATP para gastar, para usar, para usufruir. E a célula fica muito feliz com isso! É! Outra organela muito importante nas células é o centríolo. O centríolo está presente em animais e nos dois primeiros grupos de vegetais, brióftas e pteridóftas. O centríolo tem várias funções. A principal é produzir as estruturas do citoesqueleto e também as estruturas de fuso, da divisão celular. Lembra que para a célula se dividir, ela produz várias cordas, vários cordões de proteínas chamados de fuso para igualar exatamente o centro da célula e distribuir organelas, material genético, tudo para que duas células filhas sejam produzidas a partir de uma. Então, o fuso mitótico é produzido pelo centríolo! É isso aí! Outra função do centríolo é produzir flagelo. Flagelo do espermatozoide, flagelo do tripanossoma cruzi, que é um micro-organismo que causa mal de chagas. É! Isso daí! Lembra que o vetor do chagas é o barbeiro? É! E o tripanossoma cruzi tem ali o seu flagelozinho produzido pelo centríolo. Meninos, continuando aqui. Existem três estruturas básicas que são praticamente exclusivas das células vegetais e umazinha que é exclusiva de alguns protozoários. Essas três estruturas são, anota aí, parede celular, vaculo e cloroplasto. A parede celular vai manter a estrutura anatômica da célula vegetal para proteger, para revestir. O vaculo vai armazenar substâncias, pigmentos, amido, lipídios, tudo aquilo que a célula vegetal vai precisar. E o vaculo também existe nos protozoários. Então, tem função ali de um controle osmótico, tirar a água, quando está acontecendo a osmose, num protozoário de água doce. E a terceira estrutura aqui é o cloroplasto. O que é um cloroplasto? É uma organela responsável por fazer fotossíntese. Lembra que a mitocôndria é super autônoma e tal, independente? O cloroplasto também é assim. Na teoria endossimbiótica, o cloroplasto foi um organoide que viveu fora da célula por um tempo. Mas dentro dela é melhor, porque organismos fotossintéticos utilizam essa organela para produzir a sua própria energia a partir da luz. É, o que eu estou falando é a fotossíntese, que é a conversão de energia luminosa e energia química. Luz em glicose. Isso acontece em duas etapas, fase clara, fase escura. E isso a gente vai ver na aula de metabolismo energético. O cloroplasto, ele tem dupla membrana também, tem bolsinhas que armazenam clorofilas chamadas de tilacoites e tem um meio líquido onde ocorrem as reações químicas da fotossíntese, que é chamado estroma. O cloroplasto tem seu próprio material genético, tem seus próprios ribossomos, também é super independente e gosta de viver muito bem e feliz e realizando as funções da célula vegetal. E é isso meninos, encerramos a aula de citologia, todas as organelas, dá uma pincelada ali, vê com calma, anota a função de cada organela, para que você saiba muito mais sobre essa área incrível que é citologia. Comenta aqui o que você achou da aula, se você já sabia das curiosidades que eu falei para você. E até mais, até a próxima. Tchau, meninos! Tchau, meninos!